O mundo é um lugar cheio de mistérios e surpresas. São tantas coisas, lugares e pessoas diferentes que nos surpreendemos cada vez que conhecemos algo novo. Algumas pessoas são tão peculiares que quando nos deparamos com elas, não acreditamos que possam ser reais. Às vezes é difícil acreditar e procuramos detalhes para provar que tais pessoas estão mentindo ou são mentiras. Mas o fato é que essas pessoas existiram e existem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Confira hoje 9 pessoas que você não vai acreditar que existem. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, aproveite e se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, bora começar! Número 9. Valéria Lukianova. É comum as pessoas quererem se parecer com seus ídolos, mas algumas pessoas vão ao extremo para ficarem o mais parecido possível. Fã da boneca Barbie, Valéria Lukianova é conhecida mundialmente como sendo a Barbie humana. Ela nasceu em 1985 e mora na Ucrânia. Ela declara em diversas entrevistas que a única cirurgia que fez foi nos seios, onde colocou próteses de silicone. Para manter a boa forma, Valéria mal come ou bebe e usa uma cinta modeladora para que fique fina. É preciso muita força de vontade mesmo. Número 8. Abigail e Brittany Hansel. Imagine dividir o seu corpo com mais uma pessoa. Este é o caso das gêmeas siamesas Abigail e Brittany Hansel. Contrariando todos os médicos que achavam que elas não viveriam por muito tempo, estas garotas ficaram famosas no mundo todo ao estrelar um reality show. As garotas têm uma condição rara. Por mais que estejam dividindo o mesmo corpo, elas possuem dois corações, dois estômagos e cada uma consegue controlar a sua parte do corpo. Número 7. Adrian Lewis. Você já tentou encostar a sua língua no nariz ou no seu cotovelo? Se você tem uma língua de um tamanho normal, tenho certeza de que você não vai conseguir estes feitos. Mas para Adrian Lewis, essas são coisas muito fáceis de fazer. Isso porque a jovem americana possui a maior língua já registrada pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, com uma língua de 10,6 centímetros de comprimento. Se você acha difícil encostar a ponta da língua no nariz, saiba que essa jovem consegue alcançar o nariz, a bochecha e com uma ajudinha da mão até o seu olho. Número 6. Julia Genussi. Se você é um fã de tatuagem, precisa conhecer Julia Genussi. Essa mulher tem 95% do seu corpo tatuado, incluindo o rosto. Segundo ela, quando ela descobriu que possuía porferia, uma doença que faria de sua pele ficar queimada ao ser exposta ao sol, ela decidiu começar a cobrir o seu corpo com as tatuagens, pois essa arte impediria sua pele de ser queimada. A doença era tão grave que ela chegou a ter queimaduras de terceiro grau quando saía ao sol. Número 5. Grace McDaniels. Você já acordou em uma manhã em que se sentia desprovido de beleza? Pois é, isso acontecia todo dia com Grace McDaniels. Nascida em Iowa, nos Estados Unidos, essa mulher se tornou conhecida em 1935 como sendo a mulher mais feia do mundo. Ela possuía a síndrome de Sturgeweber, que causava terríveis deformidades em seu rosto. No começo, ela sofria por causa dos efeitos da doença, mas depois descobriu que poderia ganhar dinheiro em shows ao exibir sua aparência. Mas nem tudo foi um show de horrores na vida dessa mulher. Ela teve um casamento e desse casamento veio o seu único filho. Número 4. Tran Van Rai. Mesmo nunca tendo entrado para o livro dos recordes, Tran Van Rai era o homem com o maior cabelo já visto no mundo. Seu cabelo tinha quase 7 metros de comprimento e pesava aproximadamente 10,5 kg. Segundo relatos de sua esposa, Tran achava que cada vez que ia ao cabeleleiro, ele ficava doente. Então, começou a deixar as madeixas crescerem. Ele morreu aos 79 anos e durante sua vida sempre aparecia alguma pessoa lhe oferecendo dinheiro para cortar o cabelo. Mas ele nunca aceitou. Imagina a dificuldade de lavar e secar um cabelo desses. Número 3. Jocelyn Wildenstein. Socialite, nascida na Suíça, Jocelyn Wildenstein viu sua fortuna diminuir porque, digamos, excesso de cirurgia plástica. Obcecada pela juventude, ela chegou a gastar mais de 2 milhões de euros só em cirurgia plástica, fora os cosméticos e tratamentos muito caros. Seu divórcio milionário lhe abriu as portas da fama e o seu excesso de cirurgia lhe rendeu diversas matérias da imprensa. Após tantas visitas ao médico, seu rosto acabou não ficando do jeito que ela queria, perdendo alguns movimentos e expressões faciais e, obviamente, a mídia não perdoou o resultado inesperado. Número 2. Sultan Kozen. Nascido na Turquia, Sultan Kozen tem 2,51 metros de altura. É considerado o homem vivo mais alto do mundo, segundo registros do Livro dos Recordes. Ele é um fazendeiro e que, por causa de uma glândula pituitária, esse homem estava crescendo rapidamente desde sua adolescência. Por causa do seu crescimento, seu corpo não aguentaria mais o peso e ele não poderia mais andar, podendo até morrer. Por causa disso, em 2011, ele resolveu realizar uma cirurgia que reduziu a produção excessiva de hormônios e isso o ajudou a parar de crescer. Sua roupa, com certeza, é feita sob encomenda e ele, definitivamente, deve ter problemas para passar por portas. Número 1. Chandra Bahadur Daengi. Se falamos do homem mais alto do mundo, nada mais justo do que falarmos agora do homem mais baixo do mundo. Chandra Bahadur Daengi, medindo 54,6 centímetros, morava no Nepal, em uma vila no distrito de Deng. E foi em 2012 que o Livro dos Recordes o reconheceu como sendo o menor homem do mundo. Foi promovido até o encontro entre ele e Sultan Kozen, o homem mais alto do mundo. Infelizmente, em 2015, Chandra faleceu, vítima de pneumonia. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de dar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!